E fala galera do canal se você ainda não é inscrito já escreve aí beleza galera estou aqui com mais um vídeo de anime champions no canal é galerinha anime champions e hoje vou estar trazendo todos os códigos ativos todos os códigos funcionando perfeitamente para vocês e hoje também vou estar trazendo todas as novidades dessa atualização que aconteceu o update 1.0 é ponto 4 então punch agora fixado cut metal inco então no caso gente eu vou mostrar para vocês simplesmente um pouco dia do que aconteceu comigo né gente hoje estou com muito aqui ó da atualização aí juju de sky zen uma atualização incrível que eu peguei muitas coisas sensacionais eu só vou mostrar uma coisa aqui ó inventário vou clicar aqui ó tá vendo aqui aqui ó ao tanto gente olha o tanto e agora tem como vocês vender os itens que você quer para conseguir outras coisas e mudar outras coisas incríveis mas como eu falei para vocês o vídeo hoje hoje é só para mostrar todos os códigos ativos todos os códigos funcionarem e como fortalecer muito rápido a mente muito fácil querer ó aqui essas missões também ó 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 as missus como é fácil aqui esse aqui ó skin complete gente aceptar aceptar pronto consegui a esquina vamos clicar aqui nesse último mundo com site e gente para vocês ter noção gente antes de passar os códigos eu vou clicar na letra ver para usar montaria incrível vou para frente ó ó só ir para reto só e reto olha tá chovendo aqui mas é um calor tá o brasil inteiro um calor não é brabo brabo mesmo o calor demais e aí mas não fala de calor vamos falar de sobre a atualização que aconteceu uma atualização incrível com os personagens de tudo aqui é só vocês andam aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos 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 skin reforge pronto é sempre só fazer as missões e pronto cheguei aqui no segundo mundo sem mais enrolações vão ficar aqui num aqui na aqui no carrinho vamos usar os códigos funcionar perfeitamente ó o primeiro corte que vou usar pra vocês é fácil demais porque eu digo fácil imagem gente é só clicar aqui ó o pd t1 esse código vai te dar muitos buch porque muitos buch porque na hora que eu usei eu pensei que ganhar gemas na que eu usei ganhei aqui para ele volta marco de uma você clica aqui aqui bucho só eu ganho bucho de luck bucho de coins e bucho da mês e bucho de drop e bucho no caso pra você fazer muita rede fala nem hoje gente pra vocês terão ação ó parei aqui ó aqui é o ninja aqui é o o épico aqui da 459 lei médium e essa aqui é 222 na curso meda medal no caso o último mundo que eu falei pra vocês então esses mundo que estou fazendo demais gente aqui ó tá vendo scrap é na hora que você quiser excluir aí vamos lá eu clico aqui pronto vamos crepe 12345 não só que nasce aqui por exemplo não essa aqui que é os comum né pronto vamos scrap clicando pronto já tô com no caso aqui pronto eu estou com 19 ok isso aqui gente ajuda demais pra você que clica aqui em aqui e champions city depois outros códigos ativos pra vocês funcionar é funcionar perfeitamente beleza vamos clicar aqui vamos lá marcar um bom rapidamente gente eu tô formando muito nesse jogo porque eu acho que esse jogo vai ser um dos melhores do aqui as que reforce seleciona a gente essa escolha online tá vendo ó ó então por exemplo seu e é selecionar esse aqui vamos lá se eu tenho dois ó 19 aí eu posso mudar pra no caso 5 eu posso mudar rapidamente mas não é isso que eu vim fazer eu vim usar os códigos funcionar perfeitamente já usaram o pd1 ou mais um código pronto galerinha esse código sim esse código no caso ele se dá muitas gemas então no caso eu tô com 13k de gemas 13k de diamantes 13k de diamantes então no caso se você usar esse código chute dá o 3 mais buches vai ganhar é 5k mas no caso eu tava com 8 agora estou com 3 então chute dá o 3 vamos usar mais um código 1 milhão mais um código pra vocês agora sim você vai ganhar todos os buches mais um código mais um código para vocês vão colocar reléase então esse é os códigos estão funcionando perfeitamente como falei todos os códigos já consegui mais uma missão pronto agora reforge a skin então cadê reforge a skin vamos ver se eu acho ela é de um não chove aqui vamos lá que é o time isso aqui é o furios são lá marcha de um um coloca todos né a gente acertar tudo direitinho aqui em medaço lendário maior e foge chichi em bisau em medical essencial vamos lá não quer que vou fazer gente eu vou clicar em cookies lá e quites opa que bugado gente selecionar champions sobre aqui isso aqui tem a busty acho que não tem nada vamos selecionar aqui pronto aqui em alto erro strong luck flash snap e chinão de anel da colete só série fatia colocar todos logo né aqui mexe aqui mexe não que que tanto também não acidente a pelo camores que é isso meu deus está liberado mas o importante é falar dessa atualização gente a atualização vão falar da op de sete novos personagens novamente novo capítulo até 90 quer dizer no caso até o level até 90 skin é forte gente e também inglese é sensacional gente para sentia 10 que a menina em primeiro ou eita vamos lá falar devagar o pd t1 foi ontem dia 29 de nove de mil e três com o novo e de concurso city sete novos personagens nova wade level por cada personagem agora até o leve 90 skin refúgio agora também repare maquina o curso city que é novo colete e escreve bebi destrói skin inventário e aí assim vai sucessivamente então é isso gente deixa o like compartilha escreve no canal ativo sininho e valeu Tchau, tchau. Tchau.